Na terra linda, noite lua, eu tinha alguém sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Eu tenho esperança que eu tinha, ela voltou para minha companhia Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Você ainda agora! Quando eu me sentia, eu me encontro com a sua bênção Essa doce ventosinha, que me faz lembrar Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa bênção na memória Atenção Atenção